Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu vou te dar 3 dicas de filmes na Netflix que com certeza vão te tirar do tédio. Sempre tem aqueles dias que a gente tá no maior tédio, mas não consegue escolher um bom filme pra ver. Então, se você tá querendo algo assim, esse vídeo é pra você. Eu já assisti todos da lista e eu posso te garantir que são muito bons. Então eu acho que vocês também vão gostar. Então fica até o final do vídeo que vai ter todos os filmes da lista de hoje pra vocês tirarem print e não perder nada. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo! A primeira dica de hoje é o mais pesado, que é Raízes Macabras. Um filme de terror que estreou no Festival de Cinema de Sticks em outubro de 2020. E chegou recentemente na Netflix. Na trama, Cristina é uma jornalista de ascendência mexicana, que viaja pra casa dos seus ancestrais em Veracruz pra investigar uma história de bruxaria e curandeiros. Porém, quando ela chega lá, ela é sequestrada por um grupo de moradores, que afirmam que ela está possuída pelo diabo e precisa ser exorcizada. Enquanto ela tenta escapar dessa situação de pesadelo, a mulher começa a acreditar que seus captores podem estar certos. Se você gosta desse tipo de filme que tem possessão e exorcismos, essa aqui é a pedida. Assim que ele estreou, assim como eu, muita gente foi correndo assistir. Ele chegou a contar com 95% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes. Então vale a pena dar uma conferida. A segunda indicação de hoje é Falcão Negro em Perigo, um filme de drama e ação. Se você gosta de filmes de guerra, essa aqui é perfeita pra você. O filme tem como diretor Hitler Scott, um renomado diretor e produtor de cinema, que ficou muito conhecido por realizar grandes produções de ficção científica, suspense e filmes épicos. Ele tem inúmeros filmes grandiosos, mas os mais famosos são Alien, O Oitavo Passageiro, Prometheus, Gladiador, O Gangster e muitos outros. Falcão Negro em Perigo se passa em 1993, onde os Estados Unidos enviaram uma grande quantidade de soldados para a Somália, que estava passando por uma guerra civil na época. O plano do exército americano era enviar tropas para o local a fim de desestabilizar o governo, para poder levar comida e ajuda humanitária para a população faminta. Em uma dessas missões, cerca de 100 soldados são enviados para capturar dois generais somalianos. Mas a operação que deveria durar em torno de apenas uma hora, passa por complicações, quando dois helicópteros são abatidos por atiradores do exército local. A partir disso, se dá início a um grande conflito entre os soldados americanos e o exército local, que resulta em uma batalha de 15 horas e centenas de mortes. E falando em Um Gangster de Ridley Scott, esse vai ser o terceiro e último filme de hoje. O Gangster é um filme de drama policial que tem grandes nomes no elenco. O filme se passa no início dos anos 70. O impacto da guerra do Vietnã nos Estados Unidos é avassalador e a corrupção policial em Nova York é gigantesca. Com o aval de autoridades policiais, a máfia trafica entorpecentes, sem ser ameaçada de verdade. Nisso, nós conhecemos Frank, um aprendiz de um dos maiores líderes negros de pós-guerra, que aproveita a morte de seu mentor para assumir a liderança do tráfico em Nova York, já que vende um produto mais puro e mais barato que os outros. Ele logo se torna uma celebridade na cidade, superando seus concorrentes no mercado. Mas então aparece o Rich, um detetive que resolve agir para acabar com os negócios de Frank. Para quem gosta de filmes de máfia e gangster, com certeza vai gostar desse aqui. Ele tem um ótimo drama criminal, que não perde tempo e vai direto ao ponto. Desenvolvendo uma trama bem interessante. Sem falar das atuações, que estão excelentes, então você pode ir assistir sem medo. E aí, gostou das dicas? Então prepara o dedo que está aparecendo agora na tela, os filmes da lista de hoje, para você tirar print e não perder nada. E também vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Ah, lembrando que dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, pode ser que o título tenha saído da plataforma. Então vai lá dar uma conferida. Aproveita e me conta aí nos comentários se você quer ver algum desses filmes. E se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que também é Sagrado Suspense. E se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeo assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Tchau! Tchau!